O governo do estado de Rondônia vai levar para a população de Alto Alegre dos Paracis uma série de serviços através do programa Rondônia Cidadã. Entre os serviços estão incluídos a segunda via do CPF da Certidão de Casamento, além da emissão da nova carteira de identidade. O programa, criado em 2019, já realizou mais de 80 mil atendimentos em 49 municípios. Na última edição, em Buritis, foram realizados 1.224 atendimentos, somando-se aos 2.862 realizados anteriormente, totalizando 4.086 serviços prestados. Após Alto Alegre dos Paracis, o programa seguirá para Porto Velho. O atendimento em Alto Alegre acontecerá na Escola Estadual Arthur da Costa e Silva, das 8 da manhã às 4 horas da tarde no sábado e das 8 da manhã ao meio-dia no domingo.